Olá galera beleza vamos lá um jogo um pouco diferente certo Gran Turismo 3 ok eu já dei uma acelerada aqui e já tirei né licença B e A certo e depois a gente vai tirar A e B e A e A quando precisar né e também já comprei o Mazda MX-5 Miata Ok deixa eu ver se eu consigo fazer alguma modificaçãozinha nele aqui e a de motor mas eu acho que não é motor 1500 ó e as peças não peraí é 5.900 500 talvez suspensão de suspensões e freios não e eu consigo só essas daqui mas eu não sei se isso aqui vai me ajudar agora os pneus muito caros estabilidade controle eu posso meter milão aqui ó ó ok beleza ele deu uma rebalanceada né no peso no peso do carro certo vamos lá né parte para as corridas então temos iniciante amador profissional raleigh eventos e Endurance né Endurance são as corridas mais longas né e nós temos o grande vale certo são 300 km né a corrida legenda legenda legendary 300 km corrida de 300 km né e nós temos as mil milhas 200 milhas né nós temos a corrida famosa laguna seca né e tudo mais certo e vamos começar né obviamente pelo iniciante né nós temos a Sunday Cup né vamos começar pela Sunday Cup mesmo nas regas não tem nenhuma certo vamos aqui aqui super speedway entry já vou meter pau na máquina logo não vou e ficar enrolando não né eu acho cara que meu nosso carro é melhor do que todos que tem aqui eu acho né e vamos lá super speedway e vamos embora aqui e eu vou tentar fazer uma uma copa uma copinha né sabe 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 baratinho cai ainda vou fazer uma copinha por vídeo certo três corridinhas ali e aí em paralelo eu vou tentar trazer o grande 24 né eu digo tenta nossa cara eu acho que caiu para 50 FPS aqui eu digo tentar porque eu não sei se eu vou conseguir tirar rapidamente as licenças né as cartas do grande 24 porque ela é muito mais difícil né bem mais difícil que aqui aqui são pouquíssimas corridas acho que são só oito corridas né lá se eu não me engano são 20 a corridas não né são 20 testes né é que a gente possa tirar a carteira certo da licença né B e a certo pelo menos a gente lá a gente não precisa de uma licença para correr no rali né não uma licença específica pelo menos mas a gente precisa ter a licença B e A ainda assim para algumas corridas ok mas é isso aí né eu vou tá tentando ter a zen paralelo certo eu tô vendo três e o quatro eu tô trazendo muitos jogos de playstation 2 porque eu não tenho muito jogo no PC não tá é só por causa disso eu fiz um vídeo e é o último vídeo né vídeo anterior sobre comprar a 15 aleatórias aí não veio nenhum jogo que preste cara é um jogo que valesse a pena né a gente gravar mais vídeos então eu vou ficando complicado depois eu comprei mais da esquece de novo não viu nenhum jogo que preste né infelizmente e aí aí viu a vida é assim né a vida é assim a gente vai tentando e até aonde dá né E aí quem sabe quem sabe não é para o final do ano como eu falei daqui a um mês 10 né até dois meses certo eu vou eu vou desembolsar ali duzentinho né 230 e a gente poder comprar sem jogos certo e eu vou fazer uma live né a dizer para zerar os sem jogos certo durante a live né independente de que jogo seja peraí e na lista coçando a independente de que jogos sejam certo então para o final do ano aí para dezembro eu vou juntar né e duzentos e trinta reais certo e é isso aí mano bora lá e eu tô torcendo para vim tipo um cyberpunk um Red Dead né talvez algum Assassin's Creed Far Cry porra mano se viesse um Far Cry um ou dois para mim tava ótimo já e o engraçado dessas 15 é que na segunda leva né eu peguei uma eu peguei um jogo de duzentos e sessenta e setenta reais um jogo é uma bosta cara vou colocar colocar na tela aí é o é o nome do jogo né mano o jogo é uma porcaria cara e é surreal isso é surreal e é surreal mesmo mas beleza vamos lá ganhamos aqui Milão certo ou são três corridas a gente vai ganhar mil e trezentos né e a ok me 300 a gente vai ganhar três conto o que não ajuda muito mas né a gente já ganha uma graninha já já é uma graninha boa para iniciar né a para iniciar nossa carreira certo depois eu vou mostrar ali os carros né que a gente tem nesse jogo por cada nacionalidade por cada marca na verdade né e cada marca com a sua nacionalidade certo e que uma coisa legal do Gran Turismo e não é exatamente por isso mas uma coisa que me fazia gostar do jogo é que eu aprendi a muito com o jogo por incrível que pareça né eu tinha um professor de de geografia né ali a partir do da quinta série né quinta sexta sétima e oitava é quinta sexta sétima e oitava série foi o mesmo professor de geografia certo e todos os todos os meses de todos os anos ele passava caiu meu nariz e não passava meu nariz né mas ele passava o mesmo trabalho cinco questões as cinco perguntas de a coloque ela assim diga descreva né diga cinco marcas da Alemanha cinco marcas da acho que do Japão e por aí vai e todo ano todo mês todo o trabalho eu colocava as mesmas cinco marcas de todas as nacionalidades eu botava sempre marcas de carro e o ponto que eu já sabia de cor já tipo hoje em dia eu não vou lembrar muito bem mas japonesa Mazda Subaru Suzuki Mitsubishi Nissan Honda né a americana Dodge Ford Ford Fiat não Fiat não é americana não Fiat é italiano eu acho é francesa eu não lembro agora direito né mas eu colocava até mesmo eu colocava realmente as marcas que a gente tem no jogo né as marcas são reais mas que os carros não sejam fielmente né iguais a vida real as marcas são certo então todas as marcas que a gente tem aqui nós temos a vida real né se isso aqui é o que eu sempre gostava no jogo porque eu vi os carros eu falo mano onde eu vou ter uma porra desse carro eu vou ter um carro desse né no fim eu sei que eu nunca vou ter um carro desses que eu quero talvez um Miata eu possa ter né ali um Mitsubishi Eclipse Mitsubishi Lancer né mas os carros que eu mais gostava eu nunca vou ter até porque são carros de corrida né eu não tenho dinheiro para comprar um carro normal um carro popular eu vou ter dinheiro para comprar um carro de corrida mano aí me fode né irmão mas beleza ai não fiz merda e outra que pariu naquela cor eu vou ter que jogar para fora mano eu vou ter que ficar no sapato dele até aquela curva e naquela cor eu vou ter que jogar para fora e essa vai ser minha tática não sai sai daqui e beleza bora 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 essa vai ter que ser minha tática arremessar ele para casa do caralho e daí ir embora e não errar mais né eu errei de novo que ótimo e beleza beleza não tem problema a gente consegue a gente consegue se virar ainda e vamos lá vamos lá 600 milésimos cara tá muito perto tô vendo ele já tô vendo ali na minha frente olha só ali a curva essa é a curva vai 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 toma e é da puta ah tá zoando cara que ele saiu inteiro ainda ah eu não acredito nisso não cara eu fudi com a minha corrida cara eu fudi com a minha coisa eu fui até a passear me fudi olha isso cara e até passa nunca é o ideal nunca e ai que merda cara tá pegar o vácuo não tem vácuo nesse jogo né eu tenho que correr de novo que bosta e ai caralho viu a merda cara nunca tem que ter a passear crianças eu só vai se dar mal e não 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 esperar até o final velho e é 179 milésimos 800 tá bom tá bom que como eu posso correr de novo e é não 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 replay não e eu vou correr ela de novo né E aí eu ganho essa porcaria e aí quando eu ganhar eu não lembro se eu ganho a diferença ou se eu ganho os mil né eu ainda assim ganhei os mil eu realmente não lembro que eu perdi a muito poucas corridas né eu era muito bom antigamente mas antigamente né hoje em dia hoje em dia eu sou triste cara para esse tipo de jogo e vamos lá né e eu queria eu gostaria de trazer o força né mas como eu já falei o força e não vai rodar nesse PC né cara eu não sei que o que aconteceu porque eu tentei uma vez mas ele começou a fechar sozinho a ciência né a ciência eu acho que seja a placa cara que essa 1050 ti aí já tá tá pedindo arrego já viu e mas vamos lá por enquanto é o que dá né ela ainda é usada então e aplicado viu essa vida de ser pobre e querer coisa de gente rica mano e cara demais mas vamos lá quem sabe um dia YouTube me banque né me faça comprar faça poder comprar esses mais dois itens né mas até lá vamo embora o e da hora e demorei demais para fazer se eu tivesse feito um pouco antes talvez na curva tivesse conseguido pegar ele e e vou usar ele como como escolho para curva né e agora Nossa que isso me fez lembrar tem uma pista Que dá pra gente fazer a curva pela parede, né E eu vi esses dias um corredor Fazendo exatamente isso na vida real, cara O maluco é doido, cara O maluco é doido Ah, ah, ah Droga, eu fui parir Droga Tentei usar ele de escuro de novo Também, né, no caso, mas eu não consegui, não Droga, cara Eu não vou ficar atrás da Joaninha Sai do meio, Joaninha do caralho Sai do meio, não te jogo pra fora, né Do jogo, hein Jogo nem pra fora da pista, te jogo pra fora do jogo Joaninha maldita Vamos lá, vamos lá Dá pra vencer, cara Eu tenho que parar de fazer cagada É isso que eu tenho que parar Porque, sinceramente, é triste Eu ficar querendo roubar desse jeito Eu não sou assim Eu jogo direito, rapaz Ok, vambora Vamos lá, vamos lá Eu vou passar esse carro Preciso passar o carro verde E focar só no outro carro Eu não posso Eu tenho que esquecer o carro verde Vamos lá, vamos lá Ali na frente eu vou usar ele de escuro de novo, né Oi, caralho Cara, o que é isso, o controle jogou pro lado Ah, mano, eu não acredito O controle jogou pro lado Filha da puta Controle maldito, cara Droga Eu tenho que chegar junto deles ali naquela curva Pra poder usar ele como escolho de novo E aí eu vou conseguir passar Eu consigo passar os dois Aí, beleza Cheguei na curva junto deles Né, eu posso usar ele agora Eu não consegui usar ele Droga Vai, 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 vai Sai do meio, sai do meio Sai, sai Beleza, beleza Ok Naquela curva, cara Eu tenho que chegar muito perto dele Posso passar pela areia aqui Ai, 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 ai Aí Aí eu fui pra areia de novo Fui pra areia de novo Não fui, não fui, não fui Isso, beleza Ainda bem que eles são escriptados, cara Eles sempre vão pelos mesmos lugares Então se eu ficar na frente dele Ele não vai me passar Eles não Eles são escriptados Então, o canto que Eita, só fui eu falar, ó Calma, calma Então, ó O canto que eles ficarem Eles vão ficar O canto que eles passarem Sai Sai pra lá Passar não, filho de uma égua Sai Sai daqui Passar não, caralho Pronto Ótimo demais O que importa é vencer Não importa como Não importa se eu venci por um quilômetro Ou dez centímetros Exatamente, eu ganho milão Então Cara, eu não lembro Será que isso era uma tática boa? Ficar repetindo a mesma corrida Que dar um prêmio bom? Acho que era, hein Vou falar pra vocês que eu não lembro Eu acho que era Mas se for Pelo menos a gente já tem Quase quatro conto, né E o vídeo era pra dar em dez minutos Eu ando vinte quase Já Ah, tá Ele se vê que ele vai me dar problema, hein Cara De novo, né No caso Porque essa pista aqui Eu É uma das pistas que eu mais odeio É essa daqui É a montaim Ah Eu não lembro, né É montaim alguma coisa Mas é uma das pistas que eu mais odeio É essa, cara Inicialmente eu sou muito ruim, né Muito ruim Porque trechos que a gente pode passar sem frear Eu acabo freando porque eu não sei Se eu conseguiria realmente passar sem frear, né Com esses carros Certo, mas enfim Vamos lá Vou usar aqui de escoro Valeu, dá licença Tô passando Muito obrigado Às vezes eu me pergunto Eu faço isso nos jogos Mas será que eles fariam isso na vida real? Será que, tipo É dar alguma penalidade Eles fazem isso? O P.O.H. Merda, hein É que eu não Eu não Eu ia até ativar Eu não sei Eu nem lembro Como é que faz Mas eu ia ativar o traçado Da corrida Mas eu não vou, não Porque Os carros já fazem, né O percurso Na forma do traçado Certo Do próprio jogo Então é por isso que eles Tem local que eles freiam certinho Bonitinho Tem local que eles só desaceleram, né Porque é o traçado do jogo, certo A gente vê isso lá pra tirar a carta Pra tirar a licença, né O jogo mostra no traçado Onde você tem que frear Onde você só Precisa apenas desacelerar, né No caso aqui, ó Frear Certo Mas eu desfreei Desacelerei, né E mesmo assim Eu fiz a curva muito cagada Tá bom, tá bom Aqui é o trio Parada dura, né Três mosqueteiros aqui Mas eu tô Tô ficando sem paciência Pra você Então dá licença Verdinho Muito obrigado Meu carro é mais lento Então eu posso fazer aqui Tranquilo Só com uma freadinha de leve Certo Aí aqui eu já sei que ele vai Ah, não Achei que ele abre mais, hein Vai, 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 vai Vai Não, não, não Não, filha da mãe Sai Ai, filha do marco Filho de uma vaca Vambora, vambora, vambora Vambora que dá ainda Vambora que dá ainda Isso é a primeira volta agora Passar aqui pelo S do Senna, né Vambora Porque se eu não me engano Aqui nesse jogo A gente também pode comprar Carros de Fórmula 1 Na verdade eu não lembro Se é nesse ou é no 4 Ou se tem nesse e no 4 Eu sei que tem Em um dos dois Eu sei que tem Eu não vou lembrar Exatamente qual agora Mas enfim Vamos lá Eu tenho que juntar 5 conto Pra começar a comprar Motores Discos de freio, né E tudo mais Do melhor Certo Pra que a gente consiga Ter mais progressão Aqui Eu acho que eu não vou conseguir Ganhar essa pista não, hein Essa aqui eu não vou ganhar não Ai, que bosta, cara Na verdade Essa aqui eu também Não vou ganhar, né Porque a outra eu já não ganhei De primeira, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ativar o modo Turbo aqui Acelera Acelera Bora, bora Carrinho Bora, carrinho Galera Valeu Ah não, mano Sai Deoga, cara Sai do meio Não passa não O carro em verde Maldito Estou chegando ali já Na Linha de chegada Infelizmente Mesmo que eu perca Essa aqui Eu vou finalizar o vídeo, né Já deu ali 20 minutos Certo E aí depois Em off Eu ganho ela, né Eu posso ter uma concentração Um pouco maior E também já com a grana Que a gente vai ter Eu posso fazer um novo Pequeno upgrade nele No carro, né E aí eu Talvez eu consiga ganhar Mais fácil Na próxima vez Certo Se eu chegar Pelo menos em segundos Já tá bom, né Acredito eu Que já esteja bom Já é um valorzinho Simbólico Que a gente ganha Ok Já vai completar Quase 4 contas Então tá bom, né Eu queria ter as uma vitória No primeiro vídeo Mas infelizmente, né Minha Minha falta de habilidade Não ajudou Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Curtir, inscrever no canal Deixe seu comentário Deixa o gostei Né Deixa eu só vir aqui Dá uma leve mostradinha Em alguns carros, né Que vão ser os nossos Objetivos, certo Aqui, ó Card layer Certo Primeiro aqui no Japão Na Mazda O meu objetivo É o 787B Eu amo esse carro aqui Cara, sinceramente É um carro Que se eu Parecer um gênio Ele fala Você pode escolher o carro Que você quiser Eu escolhi o 787B Na Mazda, né Nós temos aqui Os carros de Rally Da Mitsubishi Certo Temos o Nissan Aqui são dois, né Temos o RT-290 GT1 E o Nismo Certo São os dois carros Que eu gosto aqui E o Penzoy Penzoy Também É um carro Que eu gosto bastante Subaru Não tem nenhum, né Só Rally Suzuki Nós temos o escudo Né Eu tive a oportunidade De assistir uma corrida De Rally Com este carro Não pessoalmente Óbvio, né Mas Eu tive a oportunidade Cara, mano Esse carro é incrível demais Na Toyota Nós temos o GT1 O GT1 Né GT1 Certo De alemão A gente Não acha A gente pode sem acessar Tinha que não pudesse Mas nós temos a Audi Né Com O O TT Certo Também é um carro Que eu gosto bastante Na Mercedes-Benz Nós temos esse daqui Ah, tá Não, não é aqui O 4 que tem Cadê aqui Na Volkswagen Nós temos o New Bentley Né O Coupé Certo De Belga A gente já tem a Gillette Né Que tem esse carro aqui Que eu nunca lembro o nome dele Mas é um carro Muito bonito também Cara É um carro de corrida Assim Muito foda Itália Nós não temos Ferrari Infelizmente Mas temos Alfa Romeo Certo Que aqui É um carro Muito simplório Mas no 4 Tem carros melhores Né Nós temos o Coupé Da Fiat Nós temos a Lantia Aqui nós temos o Delta HF Mas ele é só de rally Então Pra mim não importa E nós temos a Pagani E nós temos o Zonda C12 E nós temos o Zonda Z Zonda S Eu acho que é S Cara Olha esse carro Que bonito Cara Uma pena que ele só tem uma cor Mas eu acho esse carro Muito bonito Certo E pro final Cadê aqui Nós temos o carro Que eu vou Lutar com unhas e dentes Pra comprar Que vai ser o GT40 Né Cara Esse carro aqui É surreal Cara Sinceramente É surreal Nós temos a Dodge Também Que tem o Viper GTS Que é o que eu gosto Bastante Eu gosto do Viper normal Né O GTSR Né Mas o O Team Desse daqui Do Team Orca Né É Também Eu gosto É É outro nível Né Cara É outro nível Sinceramente Nós temos a Chevrolet Também aqui Né Com o nosso Corvette Bonitão Né Temos o Corvette normal Corvette Do Grand Prix Né De Sport E nós temos o C5 O C5R Também é um carro Muito bom O que tem na Ucrânia Aqui Nós temos a Aston Martin A Jaguar Né Jaguar aqui Bonitão XJ220 Né O baratinho E temos a Aston Martin Com o Voyage Também é um carro Bem quadradão Eu acho bem legal Na Lotus Quem que é na Lotus Que é o carro de corrida Ah tá É o Elise Elise também eu gosto Nunca joguei muito com ele Mas eu gostava Nas poucas corridas Que eu precisava Usar ele Speed 12 também Da TVR Muito bom E a Austrália Por final Certo Nós temos a Trickford Né Que é outro É o Falcon XR8 Né É um carro muito bom De rally também Certo Não temos grana Pra comprar nenhum carro Né A francês é Citroën Peugeot E Renault Certo Mas é isso aí galera Vou ficando por aqui Vamos fazer isso Curtiu Escreva o seu canal Deixe seu gostei Deixe seu comentário Valeu Falou E até a próxima Fui